Hum, já não como um desses há muito tempo. É muito bom. E aí, quer conversar sobre o que está acontecendo com você? E o que está acontecendo comigo? Não parece muito preocupado, considerando que a gente está prestes a enfrentar. Não vamos enfrentar nada demais. Diogo, qual é? Olha só. Olha, eu estou bem. Podemos mudar de assunto? Claro. Na verdade, eu acho que você podia me aconselhar. Sobre o quê? Ah, você sabe. Pousas sobre relacionamento. Ah, está falando daquela garota linda? Não, na verdade é sobre a Iris. As coisas entre a gente ficaram um pouco complicadas de novo. Está pedindo para o seu pai adotivo dar conselhos sobre estar apaixonado pela filha dele, que aparentemente está namorando o meu parceiro? Ainda não sei. As coisas ficaram mais do que complicadas. Às vezes, eu e a Iris temos esses momentos e... Quando eu olho nos olhos dela, é difícil não pensar que ela não se sente da mesma forma que eu. Olha, já falou para a Iris como se sente. Então, a menos que ela pareça e diga que se sente da mesma forma, o que pode fazer é seguir em frente com a sua vida. Cara, está chovendo para valer. Está mesmo. E a mais um lindo dia aqui em Central City. Morte no céu. Morte. E aí Morte no céu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL